Pararara, estamos de volta O duelo Alain Prost contra Nelson Piquet é a saideira do dia Brasil contra a França Vamos lá O duelo Alain Prost contra Nick Lauda Alain Prost, não, Alain Prost não Jack Stewart contra Nick Lauda está 0x0 Se terminar 0x0 Se terminar 0x0 E se no duelo seguinte tiver gol O Nick Lauda e o Stewart ganham a medalha de bronze Calma, calma, calma Não pulemos carne, porra Vamos lá Show do esporte Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado. Vamos ver o que vai acontecer. Jogo paralisado. O duelo Nick Lauda contra Jack Stewart continua 0 a 0. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ai Marcos, o show caiu. Olha a jogada. Vamos ver o que vai acontecer. Tiro de meta. O Alex Escobar acabou de chegar. Oi Escobar. Oi Escobar. Vamos ver se você... Esse senhor... Esse senhor não treme aquele gol. Os amigos... Quem tremeu aquele gol? Acabei comemorando junto com vocês Escobar. Escobar! Ficou bonito, não foi? Foi, foi. Mandou. Quem é rei não perde a majestade. Olha a jogada. Aquele ali é o Valencia número 14. O gol até agora está 0 a 0. Ninguém fez gol até agora. E aí Escobar. E aí Escobar. Amanhã no Globo Esportes você vai falar do time do Augusto. Que a tua emissora vai transmitir né? Augusto, a lixo vai transmitir o Vasco hoje. Se eu faço um risco, eu não vou te abraço. Assiste a Eliana. Assiste a Eliana. Assiste a Eliana hoje da SBT. Augusto, vem aí a Eliana hoje da SBT. Vai estar melhor. Ou o Rodrigo Faro. Melhor a Eliana. Melhor a Eliana. Aí vai ganhar da lixo hoje. Vai ganhar da lixo na audiência. Vai ganhar da lixo. Vai ganhar da lixo. Mas é tudo brincadeira gente. É tudo brincadeira. É tudo brincadeira. Nem sinto emissora nenhuma. Vamo lá meus amigos do show.